Quem é grande como o nosso Deus Tem o universo em suas mãos Quem criou a terra e o céu É tão singular Quem é grande como o nosso Deus Tem o universo em suas mãos Quem criou a terra e o céu É tão singular Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Santo, justo, digno Grande, poderoso Fiel, verdadeiro Verdadeiro Lindo, majestoso Santo, justo, digno Grande, poderoso Grande, poderoso Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Santo, justo, digno, grande e poderoso Fiel, verdadeiro, lindo, majestoso Santo, justo, digno, grande e poderoso Fiel, verdadeiro, lindo, majestoso És tu, Senhor És tu, Senhor És tu, Senhor És tu, Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Amém 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 Amém